Em Araçuaí, no vale do Jequitionha, a polícia quer saber quem tinha o interesse na morte do policial civil aposentado José Japur Tanuri, de 62 anos. Ele foi encontrado morto no quintal da casa dele, com as mãos e os pés amarrados, caído próximo a uma piscina da casa. O Miguel Brás está de volta ao vivo para falar desse caso, Miguel. Exatamente, Saulo, a polícia civil neste caso trabalha com a hipótese de latrocínio, ou seja, roubo com consequência morte. As informações apontam que na última sexta-feira, a vítima José Japur Tanuri teria recebido uma certa quantidade em dinheiro. Os policiais, as polícias civil e militar fizeram os primeiros levantamentos, foram em alguns locais próximos, na tentativa de encontrar algumas imagens de câmeras de segurança que podem ajudar nos trabalhos investigativos. Porém, até agora não há muitas informações sobre este caso. Ainda conforme a polícia, a vítima tinha o costume de emprestar dinheiro para alguma pessoa e também o policial civil aposentado morava sozinho na residência. Os trabalhos de investigação continuam e o corpo dele foi removido pelo serviço funerário e encaminhado para o Instituto Médico Legal, Saulo. Ok, Miguel. Obrigado por enquanto.